E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. E hoje eu estou com o meu querido amigo, Sonic! Yeah! Sonic na área! Homem-Aranha, por que tudo dá azul aqui? Tudo azul, Sonic? Um dia azul tem um sonho, ir pra Cancun viver longe de todo mal dessa gente plantar um co... Olhei ser feliz, ser feliz no dia azul, o mar é blu, tome a madame Excalibur, hoje eu viajo pro sul, dia azul, parabéns, Homem-Aranha! Yes! Obrigada Sonic, eu canto muito bem! Sim, você tá pare... Ah, mas ó, eu gosto mais da parte de plantar um pé! Ah, Sonic, você cala sua boca, Sonic, isso é muito errado, Sonic, eu não gosto dessa... Vai usar um pé de laranja! A minha... Um pé de laranja... Ah, tá! A minha parte preferida é... O mar é blu, porque ele fala que o mar é azul e ele realmente é azul, igual você, Sonic! Poderíamos trocar para o Sonic azul! Eu vou comer o seu nariz, Sonic é o... Sonic azul, ele é azul, com sua madame, Amy Rose, ele viaja pro céu, é o Sonic Blue! Olha uma moto aqui! Algum otário deixou cair! Deixa eu ver... Caiu! Tu é caipira, Sonic? Vai! Não! Homem-Aranha, eu tô... Agora eu lembrei de outra coisa! O quê? Posso falar? As meninas que eu me relaciono... Tá, eu chego, né? A gente começa a trocar uma ideia e elas falam assim... Nossa, você não é de Curitiba! Eu falo, como eu não sou? Daí elas falam, nossa, você é muito diferente! Eu não sei se isso é bom ou se é ruim! Ah, isso é bom, porque Curitiba o sotaque de lá é uma merda! Então, se você tem um sotaque diferente disso, já é lucro! Ah, isso é bom de uma forma, porque eu me diferencio do resto da manada! É, você não vira um homem normal igual os outros! Você vira um homem desconstruído! É, isso é bom, a menina! Então eu gostei! Parabéns, Sonic! Você é incrível com as mulheres! Mas eu acho que isso é porque eu conheço muitas pessoas que nem você... Outras pessoas que eu acabo... Você acaba pegando outros sotaques, né? Não fica só nessa merda aí! Olha, acerta, acerta! Pô! Filha da mãe, eu caí! Eu queria te deixar aí! E eu vou embora! Não! Ele foi... Ai! Eu caí certinho de pé! Olha, Sonic, eu tô voando com a moto! Eu tô vendo! Você está muito longe! Na verdade, na real, na real, eu queria ter um sotaque carioca! Eu acho muito bonito! Ah, é muito bonito! Elas piram, Sonic! Ai! O Homem Aranha faz sucesso com as Mary Janis! É! E que as Green Stance? As Green Stance ainda mais que o Homem Aranha gosta de loura! Me espera aqui! Eu até... É! Vou te esperar no topo do mês! Eu tô seguindo você com o meu poder... E o teu círculo da moto! Dia azul! Maré blue! Maré blue! Com a minha mata me escali! Uh! Ah! Yeah! Tô caindo, tô caindo! Tomara que eu acerte! Olha o Sonic lá, pessoal! Vamos torcer pra ele acertar! Venha, Sonic! Meu amigo! Vai, meu amigo! Deu boa! Yeah! Yeah! Pronto! Consegui cair aqui com meus cabelos bonitos, cacheados! Agora a gente tem que tomar cuidado pra não cair de cima desse prédio, senão eu vou morrer! Não! Mas não vai cair agora, né, Homem Aranha? Não! São três minutos da nossa aventura! Aham! Então! Mas o que a gente vai fazer? A gente vai resenhar mais? Vamos fazer um desafio de andar na pontinha, ó! Sem cair! Tá! Vou fazer um desafio de pular aqui, ó! Eu vou pular naquele e ir ali, ó! Deixa eu ver se eu consigo cair numa letra! Sonic! Cuidado, amiguinho! Eu caí na letra N, eu tive... Te empurrei! Ai, graças a Deus eu caí aqui e aqui não machuca tanto! Yeah! Ui, quase, amigo! Cuidado, sai da puta! Quase que você cai, seu maluco! Sabe o que eu tô lembrando, Sonic? Do quê? De um dia muito triste pra mim! Qual? Um dia em que eu fui lá no Rio Sul, que foi o último dia da minha viagem com o meu amigo! Ah! E o que que aconteceu? A gente comeu pretzels! Nossa! E depois... Fomos embora! Bateu uma nostalgia agora, Sonic! Ah, infelizmente, eu acho que eu vou ter que dar um repeat nessa viagem! Você gosta de pretzels, Sonic? Eu achei uma massa com alguma porcaria lá que a gorda me deu! Eu lembro que eu tava todo ferrado das costas, que eu tinha queimado no sol! Eu tava toda machucado! Foi muito legal! Eu tava testando meu iPhone 13 ainda! Ai, 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 ai! Cuidado, cuidado, cuidado! Não, porra! Cuidado! Sonic tá muito ruim de jogo, Sonic! Por isso que eu perdi de carioca! Pronto! Eu consegui! Como que eu tô muito ruim de jogo, Maren? Agora atrás! Tem outra coisa que você lembra? Tem outra coisa que você lembra? Ah! 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 Caiu na grada de segurança! Ah! Eu tô parecendo o Jack Chan! Ah! Ah! Homem-Aranha! 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 Ah! Ele morreu! Ai, ai, ai! Eu tenho que te enrolar dois minutos! Eu ainda... Eu ainda tô vivo, Sonic! Eu acho que... Talvez dê tempo de você me levar... Boca praga! Você me leve ao hospital antes de eu morrer! Ah! Ai, meu Deus! Como que eu vou te levar no hospital? Ai, caiu um vaso aqui! Meu Deus! Eu já sei! Eu vou pegar um veículo aqui pra ver se eu consigo colocar o Homem-Aranha dentro! Ah! Ah! Aqui, esse carro padrão! Ah! Ah! Tô chegando aí! Ah! Tô entrando, Homem-Aranha! Entra aí, Homem-Aranha! Ixi, ele tá meio com a corcunda! Entra aí! Vai, Sonic! Melhor hospital! Ai, outra coisa que eu lembrei foi aquele Uber, falando que ele era o rei da quebrada! O Uber falou que metia paulada nas crianças que roubavam o celular! E ele chegava lá no complexo e todo mundo gostava dele! Cidade de Deus! Ele era o rei dos bandidos! E tava fazendo Uber! Exatamente! Pra você ver como é seguro andar de Uber! Aham! Sonic! Agora nós devemos tomar cuidado sempre que nós andamos aqui perto do Cristo Redentor! Nunca o carona pode tá mexendo no celular com vidro aberto! Senão a criançada mete a mão e rouba! E arranha a mulher dos outros e tudo! Aham! Roubando colar, né? Fica puto! Porco pra roubar colar vai ser pico! Ai, ai, Sonic! A gente mete umas piadas internas que o público não entende! Só a gente! E a gente não tá nem aí pra isso! A gente só tem que ser... Não, é pra cá! É pra cá! Aqui, a emergência! Emergência ali! Ai! Eu acho que não vou resistir aos ferimentos! Não, não morre! Não morre! Não morre! Não morre! Ai, meu Deus! Vai cair escombros em cima do fogo! E eu vou ficar triste! Eu morri, Sonic! Ai, o Homem-Aranha morreu! Ah! Ai, que saudade de comer plexão com você! Ah! Eu também vou morrer! Ele me matou! Isso que é um amigo! A gente vai pro céu junto! Vamos churrar a cara do diabo! Ai! Ah! O céu não tem o diabo não! É só de ferrar, Sonic! A gente vai pro céu porque ele é Sonic super-herói! Obrigado, pessoal! Tchau! Obrigado, Sonic! Tchau! Tchau!